Eu nasci pra sentir saudade, se pá morô, ficar me perguntando Por que que não dá te ligar sem perceber, só deixar acontecer Mas todo mundo quer prever, não quer viver, quer contrato pra firmar futuro Pra mim só rola seu sentimento, te fizer meu porto seguro Sou um vadio aí, mas fala que não sorri se eu ligar agora Fala que não chorou quando me viu embora, e se eu disser que volto, cê não conta as horas Senhora, não pensa agora nos erros que se possua, sua boca me faz sorrir As outras só tem lembrança da tua, entre fumaça e copos, sujo como porcos É mentira se disser que não é você que busco em outros corpos Pra depois vir mó deprê com amanhã e quer saber se conseguir te esquecer É que esses papos de amor, que de fato compensou Não sei, só vou saber se isso passar, sei lá Se Deus quiser com você vou E vou ficar Vivo em madrugadas tão vazias quanto essa Canto essa como início da promessa de não lembrar Não tentar procurar o que faz bem Me desligar, mas me pego pensando em quem O amor tem mó jeito covarde de partir, vai embora como se tivesse indo ali Deixa nós ocupado a discutir sem ter cuidado E querer sumir calado por ver que ele virou passado Meu habitat natural é do teu lado Melhor batida que já ouvi é do teu coração Cê sabe minha cabeça é mó confusão É como a vida, cê sente que tem, mas não tem explicação Preciso de um bar, de uma conversa boa Sei lá, me apegar a outras pessoas Ou só honrar o que disse E aí você me liga E é como se mais nada existisse Droga É que esses papos de amor Será Que de fato compensou Não sei, só vou saber se isso passar Sei lá Se Deus quiser com você vou E vou ficar E vou ficar Complicado o bagulho de mina Pus minha rima em segundo plano Ela me botou lá, junto com a minha rima Fez o tempo parecer pouco Quando era inteiro Me fez parecer louco Ao tá sendo verdadeiro Não tem motivo e nem final as discussão Aí o futuro vira interrogação Tipo efeito borboleta Tento voltar pra consertar Mas sempre dá alguma treta E eu só queria te fazer sorrir Ou então aprender a desistir Sem insistir pra ser diferente E fico aqui Porque eu quero consertar a gente Mudando hábitos como a Whoop Caso eu não consiga Então ela te esculpe Esquece tudo o que aconteceu Vai ser feliz, vai E se o telefone não tocar sou eu É que esses papos de amor Será Que de fato compensou Não sei, só vou saber Se isso passar Será Se Deus quiser com você vou E vou ficar E vou ficar E vou ficar E vou ficar E vou ficar